É, conforme o prometido, estamos de volta com o nosso Agro Record aqui pela Record TV Paulista. Já falamos de tudo, falamos da febre aftosa, falamos da micro região de Marília, da potência da pecuária, falamos também da safra da laranja que tem a expectativa de bater recordes e recordes agora esse ano, né, de 2023. E agora é chegado o momento mais saboroso desse noticiário que já falou sobre tudo do campo e sempre vai falar, é a vocação dele. Só que agora é hora de comida boa, gastronomia boa e não tem que ser lá nada muito requintado, não. É muito pelo contrário, né, de repente uma coisa simples, porém dentro dessa coisa simples ou dessa receita simples, é possível você dar uma sofisticada e vai fazer toda a diferença. É o pulo do gato, né, como diz Tânia Guerra. Aliás, a Tânia, nossa cozinheira de plantão, nossa cozinheira master, blaster, Tânia Guerra é uma fera. Ela falou que tem um pulinho do gato ali que diz respeito exatamente ao preparo dessa costelinha de porco, que é exatamente isso, enfim, para não adiantar, você vai ver na receita, pensa num trem que vai fazer com que essa costelinha fique mais saborosa. Vamos ver. Fala, colinzeira! Belezinha com você? Um abraço para todo mundo acompanhando a Record na manhã deste domingo. Estamos aqui na cidade de Veracruz, aproveitamos para mandar um abraço para o Rodolfo da Vole, prefeito da cidade. Estamos aqui com a prata da casa, que é o John. O John é especialista na culinária rústica, ele é dono da marca BBQ Fogo Cura e também um especialista em hambúrguer artesanal. A gente já mostrou isso daqui, bacana demais o trabalho dele. Só que hoje a gente vai fazer um prato tipicamente do Centro-Oeste Paulista e, por que não, da culinária mineira. Um passarinho me contou que você vai fazer uma costelinha para a gente, fala aí. Bom dia, bom dia, Fernando, bom dia, Colim. Estamos aí, vamos fazer aqui uma costelinha de porco a passarinho. Uma receita de boteco hoje, né? Bacana demais. Diferente hoje. Legal. E eu já vi que você vai cozinhar ela antes e eu já coloco ela para fritar de uma vez, mas você vai explicar para a gente, eu vou deixar com você, justamente para você explicar como é que você vai fazer para a gente, belezinha? Vamos lá que agora o artista é o John do BBQ Fogo Cura. Então, Fernando, vamos lá, vou iniciar aqui. Eu peguei uma costelinha no açougue, costelinha suína comum mesmo. Mandei serrar os ossinhos como se fosse a passarinho. Ele serrou os ossinhos, piquei quadradinho. Nós vamos temperar. Um pouquinho de sal. Sal fino mesmo. Um pouquinho de páprica. Essa daqui é a páprica doce, tá? Eu vou colocar um pouco de molho de soja, né? Não precisa pôr muito, porque ele é salgado. Então, como a gente já colocou sal, vamos colocar só um pouquinho. Mexe bem. E aí, pega isso daqui e guarda na geladeira por umas duas horas. Eu já deixei um temperado aqui para nós, para dar continuidade. A carne de porco, ela absorve bem a água. Então, se a gente colocar diretamente no óleo para fritar, igual o frango passarinho, ela vai ficar muito seca. Então, eu deixei marinando umas duas horas. Agora, eu vou colocar para ferver uns 15 a 20 minutos. Então, tem uma água já aqui no esquema para nós aqui. Agora, nós vamos deixar fervendo aí uns 20 minutos. Aí, daqui a pouco, a gente retorna aqui para dar continuidade. Agora, é o seguinte. Agora, ferveu. Deixamos aqui 20 minutos fervendo. Nós vamos escorrer ele. Porque a carne de porco, ela já absorveu o que ela tinha que absorver. Então, o externo dela, nós vamos dar uma enxugada. Vamos deixar uns 5 minutinhos aqui, para ela dar uma esfriada um pouquinho e dar uma escorrida nessa água externa dela, né? Que a água interna, ela já absorveu. E aí, a gente já coloca no óleo para fritar. Agora que já passou uns 5 minutinhos, nós vamos colocá-las para fritar. Nós damos uma absorvida no líquido. Vamos pôr no óleo. O óleo tem que estar bem quente, né? Porque a intenção aqui é ela fritar rápido, né? Como ela já deu uma cozinhada, a gente só precisa que ela dê uma dourada, né? Externamente. Vamos deixar dar uma escorrida aqui nesse óleo. E aí, a gente já vem... Pareceu quem? Já vamos testar, né? Ver se ficou boa. Ah, Glória! Deixa dar uma esfriadinha, né? Que agora está... Será? Opa! Ela joga de um lado e do outro, dá uma... Está meio quente agora, hein? É melhor esperar, hein? Bom, depois dessa entrada... Que eu fiz... Agora vamos provar de verdade, né? Agora... Comida de bar. Como que a gente come? Pega com a mão. Um pedaço generoso. Xuxa. Dá uma xuxada aqui, ó. O que é isso aqui? Isso daí é um ketchup de goiaba apimentado que eu faço. Oh, meu Deus! E aí? Já está morrendo de fome. Está uma delícia isso aqui. Está maravilhoso. Só faltou uma coisa para descer junto, né? Porque essa hora ainda não pode. Ainda não. Está cedo ainda. Está muito cedo. Está cedo ou já pode, né? Está cedo. Agora está cedo. Agora está cedo, né? Hum... Bom demais, hein? Maravilhoso. Hum... Vem comer comigo. Você pode experimentar um também? Sim. E o legal é que a carne suína, ela é maravilhosa. E uma coisa também que ajuda é o preço. Não é? Bem mais em conta. Ela fica entre a carne vermelha, a carne de vaca, a carne de boi e o frango. E o preço é muito bom. Ou seja, dá para a gente usar e abusar da carne de boi e o frango. O preço é bem acessível, né? Hum... E o sabor é maravilhoso. Você viu que interessante? Ela ficou crocante por fora e bem macia por dentro. Bem macia por dentro. Muito bom. E até o osso, ó. Nem o cachorro come, né? Até o osso você está roendo. Não, né? Olha que delícia. Bom, logo cedo. A gente vai no negócio, né? É. Já começou o dia bem, já. Começamos o dia bem, já. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. E eu vou, é óbvio, provar e comer todo o resto. Com certeza, esse daqui, aquele ali, é nosso. Eu tinha esquecido, né? Antes eu não falei, falo agora. Uma delícia, dito isso, ponto final e mais essa edição do nosso AgroRecord. Muito obrigado pelo carinho da audiência, da preferência, principalmente pela confiança. Todo mundo gosta do nosso AgroRecord. Isso pra nós é motivo, mas assim, de muita felicidade, tá? Nos vemos ao longo de toda a semana, dentro do Balanço Geral, no Esporte Record interior. Mas, especialmente, no próximo domingo, pra mais uma edição do nosso AgroRecord. Tchau, pessoal. Até sempre.